E o São Paulo venceu o líder Flamengo e agora quem é líder é o Botafogo porque ganhou do Atlético Goianiense. São Paulo fez um jogo espetacular com mentalistas e o Flamengo jogou com algumas reservas, inclusive Gabicol, e acabou perdendo para o tricolor Caleri, sempre ele marcando. Confira o debate, créditos ao troca de passos da Esporte TV. 8 mil torcedores no Morumbis que acompanharam a vitória do São Paulo sobre o Flamengo pelo placar de 1 a 0. Mais cedo o Botafogo também ganhou fora de casa, fez 4 a 1 no Atlético Goianiense. Com isso o Botafogo é o novo líder do Brasileirão. Aliás, antes de passar aqui para Lofredo e para o Alex, vamos ouvir jogadores, personagens do jogo do Morumbis entre São Paulo e Flamengo e já voltamos. Cara, a gente falou no vestiário antes do jogo que a gente precisava voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Ainda mais diante do líder do Campeonato, era um jogo para a gente de 6 pontos hoje. Na nossa casa o Morumbis lotado não podia ser diferença. Muita garra, muita entrega e graças a Deus conseguimos os 3 pontos que eram objetivos. O Wellington Rato falando da assistência agora. É importante, cara, porque eu fiquei um tempo parado, tive uma lesão séria no pé e estou tentando me readaptar o mais rápido possível. A gente sabe que no calendário brasileiro você não tem muito tempo para treinar, você tem que se adaptar nos jogos. E eu, graças a Deus, hoje tive a minha oportunidade de jogar quase os 2 tempos inteiros. Agradeço também aos meus companheiros que têm me dado força nesse momento. E é isso, cara. Eu vou continuar dando o meu melhor para que eu possa cada vez mais continuar ajudando São Paulo. E agora saber do Caleri, né? Autor do gol do São Paulo. Mais um gol marcado contra o Flamengo, né? É o quinto gol dele marcado contra a equipe do Flamengo. Vitória é importante, ganhar de novo no Morumbi com toda esta gente, um sábado. Muito feliz. A gente, o time da entrega, da raza, acho que hoje a gente corrió bastante para tentar ganhar de Flamengo, que é, para mim, um dos melhores times de Sudamérica. Hoje conseguimos, com a entrega, correndo, pressionando os 90 minutos. A vitória, acho que é muito importante para nós, precisamos ganhar no Brasileirão. E agora vamos focar na quinta-feira com Goiás, porque a gente precisa pegar os 3 frentes. A gente sabe que no Brasil tem muito jogo. Não dá para todo mundo jogar todo jogo. Precisamos de uma equipe qualificada forte. A gente hoje não conseguiu o resultado que queríamos. Infelizmente, tomamos um gol de uma bola para lá, senão o jogo estava equilibrado. E a gente poderia ter vencido o jogo. Agora é focar na decisão de quarta-feira, que é muito importante. Está aí a Rascaeta falando. Antes a gente ouviu o Caleri, o Ellington Rato. Rato que ficou bastante tempo fora hoje e voltou a fazer um bom jogo. Vai ser bastante útil para o São Paulo no retorno do Brasileirão. André Lofredo. Boa noite, Lofredo. Prazer tê-lo com a gente de novo aqui no Troca de Passes. Me explica, Lofredo, por que na minha cabeça não entra bem assim? O líder do campeonato, tudo bem, tem uma Copa do Brasil. Uma rivalidade enorme que foi criada entre Flamengo e Palmeiras pela disputa dos títulos dos últimos anos. Talvez ser eliminado de uma Copa do Brasil tenha um peso na temporada. Acho que na questão financeira nem tanto, para um time tão bem estruturado como o Flamengo. Mas talvez na parte anímica da temporada. Mas eu não consigo entender o líder do campeonato, entrar com titulares na Copa do Brasil e poupar quase o time inteiro num jogo tão difícil como era esse no Morumbis, Lofredo. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Luz. Boa noite, Alex. Boa noite a todos. Obviamente que eu não tenho a explicação, até porque eu sou radicalmente contra esse papo de poupar. Eu acho que os times têm que, claro, avaliar, as comissões técnicas têm que avaliar qual jogador tem condição, qual jogador que não tem condição, tirar um ou dois jogadores que eventualmente possam vir. Você tem ali todos os dados, você sabe qual jogador que vai estourar. Enfim, não é possível que não dê para jogar. Até porque, veja só, o São Paulo não poupou na Copa do Brasil, conseguiu um bom resultado e entrou com força máxima com o Flamengo. pôde fazer isso, porque conseguiu um bom resultado. O Flamengo também tinha conseguido um bom resultado contra o Palmeiras. Então poderia ter força máxima nesse jogo e talvez tirar dois ou três jogadores do próximo jogo de Copa do Brasil, que ele tem uma vantagem razoável contra o Palmeiras. Então a administração mal feita, ainda mais num dia em que o Botafogo vence e assume a liderança e vence bem. A gente vai falar do Botafogo, um time que joga para cima, joga buscando resultado, dá gosto de ver jogar. Então o Flamengo entrava com essa pressão, entrava com essa necessidade e entra com um time totalmente modificado. E depois tem que fazer as substituições, colocar os jogadores que estão poupados para correr atrás de resultado. Poupou o quê? Entra a Rascaeta lá tendo que se matar? Assim, acho que foi muito mal. Vamos conversar mais sobre isso, Alex, mas queria ouvi-lo sobre o São Paulo, que mais uma vez mostra força no Morumbi diante de um grande público e continua ali nas primeiras colocações do campeonato. Hoje são oito pontos de desvantagem para o líder Botafogo, mas está muito próximo do G4. O Fortaleza, que é o quarto colocado, tem só um ponto a mais que o São Paulo. Então o São Paulo se mantém nessa condição de briga pelo G4. Alex, boa noite. Boa noite, Filipe, Lofredo, prazer estar aqui contigo. Sabe tudo é que ele tem. Ele não falou agora, vai falar depois que ele tem a receita. Não tem não, não tem não. Porque não tem receita, né, Alex? Não tem. Não tem nada, na verdade, certo. Se aparecer algum cientista que explicar realmente uma lógica no futebol, realmente pode dar qualquer coisa. A gente tem algumas ideias, todo mundo tem ideias, né? Mas é porque se ganha, a receita é boa. Ela deu certo, se perde, ela perde. O que é certo é o que dá certo, né? O pessoal diz, né? E aí o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, veio com força máxima e recuperando esses jogadores, né? Que o Elton Rato, como bem disse, vem... Ele é super importante e foi importante hoje de novo. E o Queirona não é um confronto direto, né? O São Paulo, importante ter ganhado do São Paulo pra poder realmente chegar nesses cinco pontos. Mas o São Paulo, ele foi melhor, né? O Flamengo, ele teve dificuldade na maneira que se armou de marcar esse São Paulo por uma condição até física de característica dessa linha de quatro da frente deles. Aí sobrecarregava um pouco a questão dos dois volantes e com pouca criação. Então o São Paulo teve um certo conforto, né? O Flamengo tentou algumas jogadas mais longas. Óbvio que depois que entram os jogadores, como Arrascaeta, Gerson, você vai melhorar a sua capacidade de jogo. Só que o que acontece no futebol, às vezes, você ganha o jogo nos cinco primeiros minutos, ou seja, da parte emocional. Você não sabe quando que você vai ter as melhores chances. Só que a gente também, que não tá vendo os dados, a gente não sabe se o Flamengo, às vezes, acabou colocando em risco alguma questão da minutagem, da parte física já antes e escolheu agora abrir mão desse jogo contra o São Paulo, que é um jogo duríssimo. Nesses jogos, com essas equipes grandes de confronto direto, é mais difícil ainda de você falar que eu vou poupar, né? Que eu vou tentar dar uma equacionada. Mas o fato é que o São Paulo, ele chega bem, ele tá bem e é um resultado importante. O campeonato acaba sendo interessante. E claro que, assim, né? O São Paulo não só consegue uma vitória, né? Esse é o tipo de vitória que eleva a moral do grupo, né? Dá mais confiança. Como o São Paulo foi melhor que o Flamengo em praticamente todo jogo, né? O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, muito ruim. Praticamente não deu um chute no gol do São Paulo. No segundo tempo, como o Alex disse, com a entrada dos titulares, melhora um pouco. Mas nunca a ponto de ameaçar o resultado do São Paulo. Já tava no domínio do jogo, né, Lufredo? É, o São Paulo teve sempre com a bola, né, Lufredo? Não, o tempo inteiro. O domínio foi do São Paulo porque também... E isso aí, assim, tem uma lógica, né? Não tem a receita, mas tem uma lógica. Você tem jogadores que estão jogando o tempo inteiro. É um conjunto. É um conjunto. E o Flamengo, não. O Flamengo, você monta o ataque, é o ataque que vai com o Bruno Henrique, vai com o Carlinhos e vai com o Pivô ali, um Pivô ali do Carlinhos. O Gerson trabalha ali com o Carlinhos e o Wesley chega batendo. O Gerson já tinha entrado no jogo. É. Pra sair o Bruno Henrique. Mas aí pega um trio de ataque que não tá acostumado a jogar. Bruno Henrique com o Gabigol já jogaram. Eles estavam acostumados, mas já perderam até o costume. O Gabigol é reserva hoje em dia. E aí entra com o Carlinhos também que é reserva. O Bruno Henrique também é reserva. Eu acho que a gente até comentou ontem aqui, porque a questão do Carlinhos com o Gabigol sem nenhum meio é que eu achei um pouco mais estranho, né? A gente falando ontem. O caso também dessa articulação de jogo. Então se você tem a Rascaeta e Gerson, o Gerson da maneira que tá jogando, aí você pode fazer o meio tempo cada um, mas você ter essa característica, né? E sem essa característica, eu acho que é o que o Flamengo sentiu. Assim, o Flamengo foi mal escalado hoje. Não funcionou, né? Não funcionou. A ideia não funcionou. Tomou um gol na bola parada. Ah, mas só tomou um gol na bola parada. São Paulo teve mais volume, mas só fez o gol na bola parada. Mas quantas oportunidades o Flamengo teve? Olha essa. Essa do Matheus Gonçalves, né? É um problema assim. Aí o Flamengo veio no segundo tempo, mesmo sem todas as entradas, Felipe, ele conseguiu melhorar a sua marcação. Só que no primeiro tempo ele também foi muito lento pra marcar. Foi muito passivo. O primeiro tempo foi ruim dos dois, né? O São Paulo esteve melhor durante todo o jogo, com a bola. Mas também não foi um primeiro tempo de criação, de jogadas e nada, né? É porque a linha de quatro do Flamengo, se for ver, é uma linha titular. Ali é muito parecido com os dois volantes, não é ali o problema. O problema realmente tava no restante, como funcionou essa engrenagem. Agora, o que também se nota, eu acho que o Tite imaginou isso, né? É que o Gabigol fizesse uma função mais confortável, não como um centro-avante, centro-avante, mas aquela função de flutuar que ele faz bem ao redor de um centro-avante, né? Mas acabou que o Gabigol, numa grande oportunidade que teve hoje de iniciar o jogo, no meio também de muitas reservas, não conseguiu aproveitar a oportunidade. Ele tá sem ritmo de jogo também, ele entra muito pouco, joga muito pouco. Aí você pega um jogador que tá com pouco ritmo. E não que ele já não tenha feito isso, ele fez isso muito pro Pedro, inclusive, né? Mas você pega um jogador que tá com menos ritmo e tira ele, pede pra ele fazer essa movimentação, talvez também não tenha sido a melhor ideia. E outra coisa, você ser um atacante que você vem flutuar, você tendo meias, jogadores que vão sincronizadamente fazer alguns movimentos muda, porque todo setor que a bola chegar, ela vai andar. O Bruno Henrique, ele não é esse jogador. O Matheusinho, ele tem algo de drible, mas pode ter, mas sem um cara de referência pra essa articulação, ela acaba faltando, porque o Carlinhos, ele não vai fazer isso. E o Gabigol, só ele ser encarregado de fazer essa parte, deu pra ver que realmente não. Porque o Flamengo, muitas vezes, ele passava até esse setor, né? Tentava fazer algo, porque o São Paulo atacando com a bola, mas acabou não dando certo. O Flamengo jogou desfalcado, o São Paulo hoje não teve Luciano, né? Que tava machucado, por isso não participou do jogo, mas jogou com quase todo o seu time titular. E o São Paulo vem ganhando uma cara, né, Lofredo? O São Paulo, eu acho que, assim, ele tem oscilado bastante, né? As atuações em casa são muito melhores do que aquelas atuações de quando o São Paulo joga como visitante. Mas, na média, eu acho que o São Paulo tem encrescido ao longo do campeonato, né? Não, tem uma maneira de jogar e também tem soluções pros problemas que acontecem, né? O São Paulo perde o Alisson, tem, o Zubundia procura maneiras de... Já não tinha o Pablo Maia, né, Lofredo? É, de solucionar ali o meio campo. Não tem o Luciano, mas tem... Aí você tem a volta do Wellington Rato entrando no time. É um time que os jogadores vão saindo, os outros vão entrando, mas eles vão entrando dentro de uma ideia que vai funcionando. É um bom trabalho, né? O Zubundia, ele é um pouco não, ele é bem nervosinho, né? Bem nervosinho, mas... Ele é comissão técnica, aliás, é um padrão. Não existe só um técnico nervoso. O técnico nervoso traz uma comissão técnica nervosa também. É, mas ele tá sabendo fazer um bom trabalho, tá desenvolvendo um trabalho muito bom. Grande Caleri, sempre marcando gols e sendo muito importante pro São Paulo, que agora venceu o líder, que agora não é mais líder, que é o Botafogo. E é um grande jogador, parabéns ao argentino Caleri. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. E aí